Galera, continuando o vídeo de ontem que eu tava falando do descaso aqui do loteamento, né, do bairro novo aqui, ó, vocês viram no começo do vídeo que a rua nossa é tudo calçamento, né, mas olha aqui, ó, a rua que é da prefeitura, a rua que é, esse acesso aqui é obrigação da prefeitura pavimentar, né, olha o estado que tá, ó, aqui vai, acho que vai sair mais casa, graças a Deus, ó, tinha uma movimentação, lá é minha casa, né, na rua da minha casa tem três casas, ó, aqui acho que vai sair mais uma, acabou de ser construída uma ali, é, aos poucos tá vindo o morador, né, o pessoal vai quitando os terrenos, vai começando a poder construir e vir embora pra cá, né, Olha, onde tem terreno baldio, totalmente abandonado, que é um sinal que a prefeitura não mandou notificação pra ninguém pra limpar, né, isso já ficou muito bem claro pra gente, né, olha, eu acho que essa primeira rua aqui do bairro é aquela que fica separado pra, pra comércio, né, que eles deixam pra comércio, nem sei como é que chama daí, acerta essa parte aqui Ó, já tem até um pavilhão ali, mas esse pavilhão já tinha aqui desde que era um campo, uma vez aqui tinha uma, uma granja ali, e daqui a gente sai no asfalto, né, Infelizmente, né, é um bairro, um bairro muito bonito, fica muito bonito ali o dia que tudo estiver pronto, né, mas a gente já tem noção que vai demorar, né, vai demorar, e como tem poucos vizinhos também, a gente não pode nem ir brigar e fazer baixo senado, nada, porque a gente, somos em muito pouco, então não, não, eles nem vão nos escutar, né, infelizmente é desse jeito aí, né, Conforme vai vindo o morador ali, a gente vai tentando reivindicar nossos direitos de moradores, né, mas é muito ruim, meu Deus, eu tinha com os caminhões limpos ali, tem que passar por essa rua, é terrível O William ia ficar doido, ele disse, meu Deus, amor, se eu tivesse certeza que ninguém ia mexer no caminhão, eu deixava o caminhão lá no asfalto, só por causa daquele pedacinho de rua ali que estava avacalhando com a gente, né, de tempo bom, tudo bem que tem a poeira, que tem o buraco, enfim, né, mas pelo menos não suja, né, pessoal, complicado Ó, aqui a empresa Nutrismo, eu gravei aquele vídeo, ó, do Big Brother Brasil lá há 4 anos atrás, aquele vídeo, ó, todo mundo acho que já deve ter visto, né, que eu gravei pra mandar pro Big Brother, no fim, na época nem mandei, nem sabia mandar Ai, meu Deus do céu, até hoje eu sou meio inocente com a internet aí, mas um dia a gente vai aprendendo as coisas, beleza, galera, vamos pro centro ali fazer umas volteadinhas com a Gabi, hoje, ontem a gente não saiu, então agora a gente vai, vai dar uma uma organizada nas papelana aí, no banco, fazer umas coisas aí, tudo certo, beleza, beijão, galera